Na última semana, a unidade Padre Pio, uma unidade de internação do Hospital Marieta, ela foi interditada pela Vigilância Estadual com o fechamento de 13 leitos aos pacientes que mais precisam de atendimento, os pacientes graves, pacientes que são provenientes da emergência, pacientes que aguardam leito de UTI e aqueles que precisam de cuidados intensivos e intermediários. Então, com o fechamento dessa unidade, todas as pessoas estão desprotegidas e muitas pessoas podem sofrer e nós estamos lutando pela vida dessas pessoas. Todas as medidas em relação ao atendimento estão sendo mantidas a todo custo, lutando com todas as ferramentas que temos, com todo o nosso poder de atuação de médicos, mas nós sabemos que isso é uma determinação da Vigilância Estadual. Se também não for cumprida, o hospital vai ser penalizado. Então, nós estamos vivendo um verdadeiro dilema. A intenção nossa é vir aqui e mostrar a foto atual do que representa essa unidade de internação, uma unidade crítica, pacientes com patologias agudas, com riscos iminentes de morte, que precisam ser atendidos imediatamente e que após ação de atendimentos e estabilização, precisam de um direito de UTI que não existe na região, como um déficit nacional que nós temos, como um déficit nacional, que eles estão sendo acudidos e atendidos. Então, nós queremos mencionar e mostrar qual que é a realidade atual e que, através desse ato, eles possam nos ajudar, frente ao governo de Estado, para que proporcione estrutura, condições, para que esses pacientes sejam atendidos de forma adequada. Obrigado.